Gente, começando a mais um novo vídeo de Metroid apresentado por mim, Tropical Angel Peve de deixar o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonado Bom, vamos pra cá agora Não cair aqui Cair aqui 20k Quase que eu caí Peguei aqui Botas do pulo longo Igual tudo bom Tanto faz Vamos lá Vamos lá Caralelo, mano Vamos lá 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 Ah 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.